Muito antes da República Galáctica sequer existir ou das inúmeras guerras entre os Jedi e Sith acontecerem, a galáxia era dominada pelo chamado Império Infinito. O Império Infinito era formado pelos Hakata, uma espécie mega inteligente e brutal que foi responsável por algumas das tecnologias que mais conhecemos na saga, como por exemplo, os Sabres de Luz. E hoje, em mais um vídeo do quadro Espécies de Star Wars, você vai saber tudo sobre os Hakata e seu Império Infinito. Todos os Wings Repórter, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e já que vocês pediram muito, mas muito no último Espécies de Star Wars um vídeo somente sobre os Hakata, olha só o que eu trago aqui pra vocês. Finalmente o vídeo que vocês pediram, vocês podem continuar pedindo aqui nos comentários também mais vídeos de mais espécies de Star Wars que eu quero saber o que vocês querem conhecer da saga aqui no Diário Rebelde. Os Hakata são uma raça bastante importante pra galáxia de várias formas e deixaram um legado que hoje vocês vão descobrir. Antes da gente começar o vídeo mesmo, só pra deixar aqui um aviso igual ao que eu deixei lá no vídeo do Sif Puro Sangue. Todas as informações que eu vou citar nesse vídeo aqui são Legends, ou seja, não faz parte do novo cânone da saga. Pum! Selinho Legends aqui, tá em algum lugar aqui. Enfim, vamos começar. Ó, os Hakata, eles foram canonizados, mas a gente ainda não sabe nada sobre a sua história e influência na galáxia. Senta o dedo no like, inscreva-se no Diário Rebelde e vamos pro conteúdo. Os Hakata, também chamados de construtores, eram uma espécie antiga que foi muito importante pra galáxia de diversas formas. No auge do seu chamado Império Infinito, eles escravizaram a galáxia inteira, dominando centenas de mundos e espécies e moldando tudo como eles queriam. Eles eram uma espécie com traços anfíbios vinda do planeta tropical Lehon, nas profundezas das regiões desconhecidas. O que mais destacava em sua aparência era o seu crânio protuberante, além dos olhos separados em cada extremidade do rosto, lembrando vagamente os Mon Calamari ou até mesmo os Hongri. Fisicamente, todos os Hakata eram extremamente parecidos. Quase todos os indivíduos tinham a mesma estatura, que era em torno de 2 metros. Apenas as mulheres eram mais diferenciadas pelo corpo mais esbelto, mas ainda assim, elas eram muito parecidas com os machos da espécie. Também pode ser porque, enfim, pra gente, todo alienígena é parecido, e talvez pros alienígenas, todo mundo aqui, nós humanos, seja parecido também. Mas enfim, vamos seguir o conteúdo. Eles eram conhecidos por serem brutais, implacáveis e bestiais. E os Hakata foram uma das primeiras espécies a se desenvolverem na história da galáxia. No universo expandido Legends, mais de 30 mil anos antes dos eventos da saga Skywalker, os Hakata estavam vivendo em Lerron, pacificamente. Até que os Qua, uma espécie reptiliana sensível à força nativa de Datomir, chegou até o planeta tropical. Eles ensinaram sobre a força para os Hakata, porém, ao invés de seguir o exemplo dos Qua, de buscar o equilíbrio na força, os Hakata caíram cada vez mais pro lado sombrio. Muito disso por conta de suas práticas e cultura, pois os Qua ficaram horrorizados quando viram que os Hakata eram canibais e brutais. Tais características da espécie levaram os Hakata a se afundarem cada vez mais no lado sombrio da força. Eles começaram a expandir a sua influência pela galáxia, saqueando mundos e escravizando espécies, espalhando seu domínio. Com o tempo, praticamente toda a espécie se tornou sensitiva à força, abusando do uso do lado sombrio para suas conquistas maquiavélicas. Com a tecnologia avançada que os Qua haviam dado, os Hakata começaram a evoluir cada vez mais, pois apesar deles serem brutais, eles eram mega inteligentes, o que só piorava a situação. Os Hakata então criaram o primeiro hiperdrive conhecido na história, possibilitando a viagem pelo hiperespaço pela primeira vez. Assim como toda a tecnologia Hakata, o hiperdrive dos Hakata era combinado com o uso do lado sombrio, e só podia viajar para mundos que fossem poderosos na força. Com essa tecnologia, os Hakata consolidaram seu domínio em mundos como Corelia, Dantuin, Kashyyyk e Manan. Nascia aí o temido Império Infinito. Em seu auge, o Império Infinito chegou a escravizar mais de 500 mundos e boa parte do espaço conhecido, que nós conhecemos como Território da República ou do Império Galáctico. Além disso, eles também tinham cerca de 10 bilhões de guerreiros em suas fileiras e 1 trilhão de escravizados na conta. Vou repetir, 10 bilhões de guerreiros e 1 trilhão de escravizados. Os Hakata desenvolveram uma tecnologia que permitia que eles convertessem a força presente em seus escravizados sensitivos, a força em energia para suas naves e armas. Eles colocavam os escravizados sensitivos em máquinas e os sugavam, drenando o lado sombrio dentro dos coitados para transformar em força para sua tecnologia. Os Hakata e seu Império Infinito eram um verdadeiro terror e perigo para a galáxia. Isso porque, diferente dos Sif Puro Sangue, que a gente já falou aqui no canal, está aqui em cima no card para você conferir, eles eram muitas vezes mais violentos do que razoáveis, no caso, os Sif Puro Sangue. Os Hakata, além de serem fortes no lado sombrio, eles também eram extremamente inteligentes e tecnologicamente muito avançados. E isso tudo só piorava a ameaça que eles representavam. Além de terem sido os primeiros a descobrir a viagem pelo hiperespaço, os Hakata também foram os primeiros a criar, olha aí você, o Sabre de Luz. Pois é, eles foram os pioneiros no Sabre de Luz também. Já falei disso aqui no canal, hein? Está aqui em cima no card para você conferir, mas eu vou resumir para você. Os Hakata criaram o Force Sabre, Sabre Força ou Sabre da Força, como você preferir chamar aí na tradução. Esses Sabres de Luz arcaicos eram ativados automaticamente quando um Hakata empunhava ele, pois era ativado pelo uso do lado sombrio. Ele possuía um cristal dentro de seu núcleo, mas era sintético, né? Criado pelos Hakata, não como os cristais Kyber que a gente conhece hoje no cânone. Por conta de serem ativados pelo lado sombrio, um Jedi teria muitos problemas em utilizá-lo, pois teria que acessar a sua escuridão para ligá-lo. Os Hakata tinham essa filosofia e mecanismo, de toda a sua tecnologia e invenção ter relação com o lado sombrio, somente podendo ser acessada com o uso dele. Muito espertinhos e engenhosos aí esses Hakata, né? O sinal, a maior de suas construções sobrenaturais do lado sombrio, e talvez o seu maior legado, era a famosa e imponente Star Forge ou Forja Estelar. Ela era uma estação gigantesca, uma fábrica que construía frotas e armas infinitas através do lado sombrio. Eles tinham uma máquina infinita de recursos. E com isso, os Hakata basicamente tornaram seu estoque de naves e armas ilimitado, solidificando finalmente o seu martelo de opressão pela galáxia. Ainda durante a sua expansão pela galáxia, os Hakata toparam com uns carinhas bem mal encarados aí que vocês devem conhecer. Os Sith, puro sangue. Mais de 27 mil anos antes dos eventos da Saga Skywalker, os Hakata chegaram até Corriban, planeta natal dos Sith, e fizeram contato com os nossos amigos sombrios de pele vermelha. Nessa época, os Sith eram governados pelo grande rei Adas, ou Adas, o primeiro imperador Sith. E se você quiser saber mais sobre a história do reinado de Adas e dos Sith puro sangue, eu conto mais nesse primeiro vídeo do quadro Espécie de Star Wars, que eu já falei aqui, mas ó, botando a playlist aqui em cima, pra você conferir todo esse quadro que é incrível. Os Hakata queriam conquistar Corriban, porém fingiram ser aliados e trocaram uma ideia com o rei Adas. Inclusive, eles forneceram ao rei a tecnologia e conhecimento de como construir Holocrons. Sim, os Hakata também foram inventores dos famosos Holocrons, tão utilizados pela Ordem Jedi e pelos Sith. Porém, o rei Adas era sabidinho, bem perspicaz, e percebeu as verdadeiras intenções dos Hakata. E começou ali uma revolta contra eles, junto de seus Sith. Os Sith conseguiram expulsar os Hakata de Corriban com a guerra, porém, a um preço alto. Rei Adas morreu no processo, sacrificando-se para salvar seu povo. Além disso, Corriban também foi completamente devastada pelos invasores Hakata, forçando os Sith a recuar pra tornar Zyos a sua nova capital Sith. O Império Infinito até tretou brevemente com os Jedi, os antecessores dos Jedi que estavam sediados no planeta Titan. Isso já acontece ali por volta de 25 mil anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança. Porém, apesar de serem tão poderosos, o Império Infinito após milênios veria a sua ruína. Nessa época, os Hakata começaram a pagar o preço pela exposição e uso desenfreado do lado sombrio com suas maquinarias, principalmente em relação a Star Forge, ou Forge Estelar. Os Hakata se viraram uns contra os outros, começando uma guerra civil gigantesca. E pra piorar ainda mais, uma misteriosa praga assolou a espécie. Rapidamente, milhões de Hakata começaram a morrer. Nunca foi confirmada a origem dessa praga. Porém, a teoria mais aceita entre os fãs é de que foi desenvolvida por uma espécie escravizada deles. O tão glorioso Império Infinito começou a ruir. A praga sofreu uma mutação que fez com que os Hakata perdessem sua conexão com a força. E por conta disso, eles ficaram de mãos atadas, já que todas as suas tecnologias e armas precisavam justamente do uso do lado sombrio. Os que não eram mortos pela praga foram perdendo a sua sensibilidade à força e caíram em desgraça. Por volta de 25.200 anos antes dos eventos da Batalha de Yavin no episódio 4 Uma Nova Esperança, devido ao desespero por sua ruína, os Hakata acreditaram que os Kumunga, uma espécie antiga de Tatooine que eles escravizaram, fora a responsável pela criação da praga. Por conta disso, eles bombardearam Tatooine após os Kumunga terem se rebelado para se libertarem dos Hakata. O ataque foi tão brutal que o poder de fogo dos Hakata transformou os oceanos, florestas e solo de Tatooine em vidro fundido, que com o tempo se desfez e transformou-se em areia. Sim, foram os safados dos Hakata que fizeram Tatooine virar um inferno de tão quente só com um barranco de areia para todo lado. Além disso, Tatooine possuía mares limpos e florestas gigantescas e lindas. Mas foi como eu falei, possuía. Após o ataque, os Kumunga evoluíram para duas espécies para se adaptar à mudança climática do planeta. Os Jawa e os Tusken Raiders, o povo da areia. Enfraquecidos, derrotados e vulneráveis, os Hakata perderam todo o seu império após o ataque de Tatooine. Espécies escravizadas se rebelaram e recuperaram o controle enquanto os Hakata fugiam. O Império Infinito finalmente havia colapsado. Sem opções, os Hakata retornaram para León, seu planeta natal. Lá, eles se isolaram, criando um campo disruptor que impedia qualquer nave ou comunicação externa de chegar até o mundo esquecido. A partir daí, os Hakata foram só se perdendo. Com o seu poder fragmentado e a sua espécie quase extinta, os poucos sobreviventes entraram numa guerra territorial em León, caindo em desgraça. Pelos próximos 20 mil anos, os Hakata foram cada vez mais diminuindo em número e ficaram completamente desprovidos da força. Eles foram se dividindo em tribos, lutando uns contra os outros. As tribos mais conhecidas eram a tribo dos Anciões e os Black Rakata, ou Rakatas Sombrios. Os Rakatas Sombrios eram uma tribo bárbara que montava em Rancors e que queriam também recuperar o seu antigo poder. Já os Anciãos eram os descendentes das castas mais altas dos Hakata e ali da época do Império Infinito, né? E somente eles sabiam de toda a história do seu povo. Por conta disso, eles queriam isolar ao máximo o acesso à sua tecnologia antiga, sabendo que isso traria a outras tribos, como os Hakatas Sombrios, se eles botassem as mãos nela. Eles protegeram o templo dos antigos das outras tribos. Esse templo milenar guardava os controles do escudo da Forja Estelar, que obtava em León, lembrando-os de suas conquistas sangrentas. Os Anciões queriam acessar o templo para destruir a Forja Estelar, para finalmente deixar o seu passado sangrento para trás. Mas o templo só podia ser acessado com o uso da força, como tudo dos Hakata. E como eles perderam a sensitividade à força devido à misteriosa praga, eles não puderam fazer nada. Só que isso estava prestes a mudar aí, hein? Porque por volta de 3.959 anos antes dos eventos da saga, Revan e Malak haviam acabado de vencer as Guerras Mandalorianas. Eles souberam de pistas sobre o Império Sif do temido Imperador Vichyate, ou Vichyate, na intimidade aqui brasileira, nas regiões desconhecidas e partiram para investigar. Eles o encontraram e Vichyate os colocou em um transe mental, mandando-os declarar guerra contra a república e os nomeou Darth Revan e Darth Malak. Ele os mandou buscar também a Starford, a Forja Estelar. Revan e Malak foram até León e os Hakata anciões ficaram muito felizes porque viram que essa era a chance ali de apagar a existência da Estação Sombria, já que Revan poderia entrar no templo e destruí-la. Revan prometeu que ia destruir a super-arma, só que ele jogou um migué ali. Ele mentiu. Ao invés disso, ele e Malak começaram a utilizar a Forja Estelar para construir centenas de frotas e armas para seu novo Império Sif. Logo depois, eles voltaram para o espaço conhecido e declararam guerra contra a república, iniciando a famosa Guerra Civil Jedi. Os anciãos se viram amargos com a traição de Revan, impotentes por não poderem fazer nada, enquanto assistiam Revan repetir as ações dos seus antepassados. Mas no caso da Força, tinha outros planos, porque o Revan acabou sendo traído por Malak enquanto Bastila Shan, a principal Jedi do exército dos Jedi da república na guerra, lutava com ele em seu cruzador. Malak quase matou ambos, porém Bastila conseguiu fazer com que Revan sobrevivesse. Ela o trouxe para o Conselho Jedi, e eles apagaram as memórias de Revan e o fizeram adotar uma nova identidade, agora redimido e do lado da república novamente. Revan recuperou suas memórias depois de um tempo, e mesmo assim, continuou na luz, determinado a deter Malak e seu Império Sif. Ele vai com seus novos companheiros até Lerron e reconquista a confiança dos anciãos Hakata, dessa vez querendo realmente destruir a Forja Estelar. Nisso, eles contactam a república e se inicia a batalha de Rakata Prime, a última batalha da Guerra Civil Jedi. A república e os Jedi lutaram obstinados contra os Sith, enquanto Revan e Malak tiveram seu duelo final a bordo da Forja Estelar. Revan consegue derrotar Malak e o Lord Sith finalmente perece. A Guerra Civil Jedi acaba e Revan, mais uma vez, é declarado um herói, junto com seus companheiros. Os Hakata finalmente se livraram de uma grande sombra cruel do seu passado. Após a guerra, Revan nos ajudou a se reinserirem na comunidade galáctica em uma tentativa de redenção. Muitos Hakata partiram de Lerron para outros mundos, e apesar de terem contado histórias sobre seu antigo poder, ninguém acreditou, achou que era laranjado. Isso porque, após o colapso do Império Infinito, planetas e espécies pela galáxia inteira se esforçaram para apagar qualquer registro da história sobre os Hakata e sua influência. O seu reinado foi tão sangrento que a galáxia queria esquecer mesmo, apagar a todo custo, provas sobre a existência desse período e começaram a serem apenas rumores. Por isso, quando tentaram voltar à comunidade galáctica, ninguém realmente acreditou nas histórias dos Hakata. E com o tempo, suas colônias e números foram diminuindo cada vez mais. E milênios depois, os Hakata já estavam extintos, e Lerron ficou completamente deserto. Por conta de suas brutais conquistas e descobertas, os Hakata moldaram a galáxia de formas únicas. Por conta deles, foi possível a criação da viagem no hiperespaço, os Sabres de Luz, Holocrons, e também foram eles os responsáveis por grandes impactos em mundos e espécies que conhecemos. Tatooine se tornou o Mar de Dunas por causa deles, além também da existência do povo da areia e dos Jawa. Até os Twi'leks foram resultado de experimentos com espécies dos Hakata. Vocês sabiam isso? Apesar disso, eles tentaram se redimir do seu passado, tentando deixar a brutalidade e o caos para trás. Não esqueça de comentar aqui no vídeo qual outra espécie você gostaria de ver um vídeo do quadro Espécies de Star Wars e também sugira temas para eu trazer aqui para vocês. Não se esqueça de deixar sua inscrição e o seu like no vídeo. Tem mais conteúdo do Diário Rebelde aqui para você assistir. E claro, que a força esteja sempre com você.